Preparado, cara amiguinho? Preparado, feliz, alegre e contente? Aquela partidinha de todos contra um? Conseguiu entrar no que eu te passei, grande? Sim, sim, eu tô logado. Tá temporei, tá carregando meu LOL baixando. Ai, que delícia, eu falei. Nem eu não sabia qual que era a senha. Eu não sei o que tem aí de champ, mano, mas não tem muita coisa não. Mas eu acredito que Garen tem. Embora que eu não vou votar no Garen não. E você tava conectado aqui pra mim. Aí, entrou. Que grande. Entrou, entrou. Vai lá, não tem Marconi que saiu. Você saiu. Tentando Marconi. Marconi, onde tá aí? Grande. Alô, alô, tem um são, alô, alô, tem um são. Então, aquela madruguinha de leves, todo mundo acordando, todo mundo. Você saiu, entrou aqui ou foi pra essa minha Marconião de la Sierra? Grande. Grande Marconião de la Sierra, dele muda de amenda. Aqui, falando nisso, aí é bem pertinho da fronteira, né, mano? Eu não sei qual que é o lugar que fica certinho Goiânia, em Goiás. Você mora em Goiânia mesmo, né? O Goiânia fica bem no meio. Eu velho, eu adoro fazer chá de bisco pra tomar, mano. Eu gosto. É muito bom, mano. Nossa, eu jogo um limãozinho nele, sem açúcar nenhum, só... Ele é azedinho, ele não é, é muito bom, velho. Muito sem açúcar de bom. Geladinho. Cadê a minha Edson? Metra ou Square? Tá aí, grande Metra ou Square? Porra, porra, eu amo isso, só de dieta. Eu tô tomando um chá de ervas finas. Olha quem fala que eu tô de dinheiro. Não, eu tô tomando um chá de ervas finas. Ai, eu tô tomando um chá de ervas finas. Tem açúcar, né? Com limão. Não, açúcar não bota, não. É sem açúcar, velho. O chá é muito bom, mano. Apreme esse cocô aí, ó. Pô, parou de... Não tem muito costume de tomar chá, né, mano? E aí? Ô Lizada, desistir a partida é você. Se você esperar por mim, eu vou morrer. Olha, eu já te chamei aqui. Você tá online pra mim aqui, conectado. Você só não aceitou. Eu acho que sua internet tá bichada, né, não? Não, dá pra jogar com a atualização que eu tô? Ah, você tá fazendo atualização ainda? Tá quantos porcento aí? Aqui diz que falta 270 minutos... Ah não, dá gol aí, Cosmos. Tá mesmo? 270 minutos dá um tempão, mano. Dá umas horas aí, grande. Até amanhã. Eu tava falando de um jogo que tem um ano, né? Faz o seguinte... Ô Lucas... Eu? Tu joga a LOL e vai narrando pra mim? É bem isso, né? Que vai tá acontecendo, né? Eu vou narrando tudo. Não é à toa que o meu amigo Lucas tem um canal no YouTube e eu olho lá. Não preciso mais, deixa eu quero. É... Eu me estudo importante ao lado de vocês. Olha, pra vocês verem que hoje é domingo e eu não tomei banho. Eu tô pensando... Comentem vocês só para assistir vocês só para assistir vocês. É um pouco namoro é de boa, né mano? É um pouco namoro... É um pouco namoro é de boa, né mano? É um pouco namoro é de boa, né mano? Agora ele tá aí, eu tô escrevendo Vai, bagulho, vocês não vão não? O Messi tá atualizando, vai demorar ainda, dá pra ir uma Tranquilamente Pô Joves, eu vou só essa, mano, que oito e meio, mas eu tô de pé Não A Lolita já é meme permanente Faz parte grande Não, mas legal Oi Eu morrer eu que mato Quando eu fico nervoso meu irmão Pega minha marreta Minha marreta Caralho Minha marreta Florito lindário Que que eu vou botar aqui Uma Quora, duas, duas, três, pô, meu amor Par Olha C**** que baní C**** que baní Que que é essa desmaço? Baní essa porra Esse banheiro é incrível, esse banheiro tá bom, mano, quem? O time. Baneiro louco, mas um banheiro bogano. Não, esse time é pior, mano. 1-3-9-5-2-7-1, cabeça de caramelo, tortão pra esquerda naquele pique, não muda nada e ponto com e ponto br. R. Qual que é aquela? É Piton, mano? Peraí, qual que é o comando? Eu esqueci o comando, bota o C que eu esqueci. Como dizia o blogos Piton, que teve como discípulo nada mais nada bem do que calmar. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você usa droga pra comer alguém. Você malha, toma veneno. Faz a desgraça toda pra comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta fotos da caridade que você fez no Instagram, no Facebook. Pai Mina, olha lá. Ele é caridoso. Ele tem pensamento social. Ah, vou dar pra ele pra comer alguém. Pai Mina. Pai Mina. Muito boa essa garota. Esse é o clássico dos clássicos da grande. e o cara não faz pra comer alguém. Pai Mina. sei lá hein, malfight versus, eu vou jungle hein tu vai rango vai comer então, tá com fã eu vou na jungle selzinha, selzinha mentira, eu só vou pegar ele grava ele de botar algo olha quanta carma cara nossa carma é chata banxi na alta periga, periga mesmo pode fazer, pode fazer os tanques, pelo menos os dois tanques né irmão eu faço tanques eu vou fazer tanques também o resto tem que fazer dano, senão não vai matá-la não acho que é meio que um dano mano não, 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 mas dá pra matar mano não é que o taco deu cinco ujas de malfight, você tá doido mano aí obrigatório eu fazer um uma manopla né mano de leite, só esse, só uma só manopla não tem problema não Ah, mas só para aquele dano extra, né, mano? Aquela lentidão para ela não sair depois da última. Melhor que fazer perdição de leite que nada. Eu vou fazer tanto, hein? Não, não tem dano físico. Mas tu vai por causa da lentidão, né? É, lentidão é isso. Eu posso fazer aquele negócio, aquele martelo que quase ninguém usa. Que dá muita vida e dá lentidão também com dano físico. Malho congelado. Malho congelado, isso. O negócio é tão lendário que ninguém usa essa porra, né, mano? Coisa é mais inignável. Só beijo cito inignável. Incrível. Às vezes no Iaçu, Ica. Não, Iaçu, pelo amor de Deus. O Iaçu nesse modo aqui é demoniado. Eu esqueci, de verdade, Iaçu. Não, mas Iaçu aqui molou. Nossa, quer ver uma mulher bem chata lá. Na cama ainda dá pra matar, né? Iaçu não dá. Só meu pincel. É uma pista de canela. Eu esqueci, mano. Por que que eu começo com ele na jungle? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Ah, começa o level 3 já, né? Vai no topo, vamos ficar com ele aqui no bot. O Marconi. Oi. O Julio, você fica tão quieto que parece um puto. Quem? O Marconi. É, não, é. Então, calminha. É porque hoje o Luiz não tá aí. Luiz não tá aí. Dois tava divertindo. Não, não. Não. Porque esse A, ele é um cara de pau bastante. O D.V. falou, Médico, não é isso. Médico, não é aí, Médico. Vê, tá vindo? Não, eu sou muito. Enquanto vocês jogam, eu vou assistir o Netflix. Oh, eu tô assistindo a série Netflix, tô meio viciado no negócio. Qual série? É cheio de falha, falha histórica, mas era legal. Qual série? Errei. A história da Ryanair. Da Escócia. Mas tá toda cheia de falha histórica. Mas é legal a historinha, mano. Oh, enquanto atualizo, eu vou meter um GTA, então. Eu não vou deixar de falar com vocês, tá? Nós tamo aqui junto, grande Médico. Ai, cara, eu tô me emocionando. Colega. Nossos companheiros lá olhando, tá ali. Eu tô falando, eu tô falando. Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no seu estilo de um gato. Eu vou por mais um W, né, mano? Eu vou ajudar no topo. Eu tô falando. Eu tô arrela. É, deu muito a chance, velho. Que semana, velho? Tô subindo no topo. Tô subindo no topo. Vem de mim agora. Foi o meu peito. Vem de mim agora. Foi o meu peito. O que é isso? O que é isso? O que é o botão? Pelo verão? O que é? Vai demorar um pouco O midi a rendão é... Seis tão botia, né? Não, eu peguei Rasa recua Tá subindo aqui ... ... ... ... ... Tô quase vindo na remédia daquele aqui Chega o ultando já Vai chegar no alto Tá ligado? A minha mulher é um tra... Tem o palmar do meu Eu, eu, eu Ai amor Não era pra falar que você é raiz esse dia Paulo não é noite Não é noite Cadê a musiquinha que tá tocando? Eu esqueci de falar Muita chama de amendoim Musiquinha? É ué Loreta na alta cara DJ Loreta Oh man, você falou mesmo Solta o som O que? O que? Ele vai voltar o vídeo só Pra... Caceta, tô indo no bot É no top O professor, fala aí Tava falando em outra língua Não, esse... Esse é... Esse é... Tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui, ó O que é? Tchau O que é que é isso? Vamos lá O que é isso? E aí cardão mano? É o padeiro? É o padeiro, tá bom Eu vou nesse bot aí hein Vou ultar nesse bot aí mano Vou jogar ultando nesse bot aí mano Só vem, só vem, só vem Aaaaaaah 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 Aaaaaah Vamos fazer aqui a Dragone agora Ajuda aqui, ajuda aqui Dileva e Zosk Aaaaaah Estupro coletivo aqui no livro Movimento feminista treino Maldade agora, é muito mau gosto Ae grandes Aqui ó, pega aqui ó O que eu vou fazer meijar? Melhor do que dormir amor Que a gente vai jogar dragombom Tem alguém te seguindo ai meu cheiro O que é que está? As bolinhas de tração É do que eu Está você Tchau 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 Seguida abaixo de zero aí, dá isso aí Terminou? Já teve abaixo de zero Não, mano, só tô quebrando esse negócio Ah, eu morri Quem que ele pegou de ladinho? Aquele momento tenso, tá ligado? Cê tá de leve, zobe, cê tá de leve, zobe Cê olha de ladinho, não é que cê vê Tá, botou Porra, mano Aê, ó Aê, ó Aê, ó Aê, ó Amor, eu vou dormir, te amo Pra ela ficar falando também Também mesmo? Não, eu também vou dormir É muita fita É muita boa, né mano? Eu vou acabar, velho Isso é uma coisa de louco, é uma conexão Tipo, tipo nerd Mas tem que terminar, eu já tô errando, né? Tô de ultimate Eu também tô de ultimate Aê, ó Aê, ó Meu Deus do céu, velho Que que esse... 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 Não, meu Deus do céu Opa, aquele lá em cima, pega? só vai, só vai só vai amooor Só pega, mano. Não sei se vocês dão conta disso aí. Ele, cara... Vocês dão conta dessa aí, gente, pelo amor de Deus. Não, mas se você tivesse aqui, a gente vai arcar. Esse aqui é do verde, a gente vai correr mais. É, você tá do oceano. Ah, é verdade. Agora, que hora que aparece o carro lá? Passando de King é de madrugada. Que hora? Como a dessas duas caras, moleque? Você tem que pegar... Eu tô sem oço. Vai ter uma que cai. Pera aí. Também tem esse bagulho aqui. Você tem que pegar uma Sandy King que passa entre meia-noite e... E três amanhã. Ah, tem um Red eu peguei aqui. Pensa no mal que te dá, tal. Eu ia terminar minha bota. Eu não termino minha bota nunca. 量... Ai, tem outro �nto. A Apa, eu tenho... Pan Não tem a minha... eu vou fazer trindade ainda mano né fazer trindade não dano mais não pois é a gente fica tanque demais eu vou fazer trindade não vai ver a história doido alô? lutado tem um tanto de life aqui não marca ele tem trindade dá um ventradinho aquele lego sobe aqui que eu luto não deu muito ruim pra mim não deu muito ruim pra mim não deu muito ruim pegou o aliado não foi eliminado você espereu para a diferença de a mágica não vai guarda ai guarda ai guarda ai guarda ai guarda ai guarda ai Eu vou fazer o que, eu tô em dúvida, peraí, aí eu falei que ia fazer trindade, eu vou fazer trindade, então. Professor, sua risada é de outro mundo. Eu praticamente sou, também. Eu ia de um ar, hahaha, oi, viu? Oh, parecido. Para de traçar! Mas tu não consegue afirmar, eu tô correndo aí. Poucos segundos para ult, poucos segundos para ult. Eita, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim, Marconi One. Eu vou me agulhar, não, eu acho que é bom. Eu vou me agulhar. Aí eu faço a mesma coisa, né, mano? Aeeeee, oh, 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 oh. Vai correr. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou me agulhar. E no Milt, né? E no Milt, né? E no Milt, né? Ele tá tendo Vem jogar pt Barcone Joga pt Pt Não pt Point Blank Point Blank? Não Hoje eu joguei, mas hoje eu não jogo mais um Eu pra mim CS, PB, tudo a mesma coisa Mano Não CS É diferenciado, CS eu jogo Eu tenho ele aqui Oh Não foi eu não Não foi eu não Aquele barbeiro que eu fiz de 3 Ah Foi humilhação agora mano Eu vou fazer aquele Aquele coisa ali velho Vocês não animam não? Ele te destruiu Antes de dar GG Roubaram? É? Tá rolando Tô fazendo drag de Levisovski aqui Eu acho que eu não vou dar conta de fazer não Tô sem dano Então eu vou aí, peraí Não Tá rolando Eu não tenho O que você pode te conhece? O Marcos O que você pode te conhece o professor? Oi? O que você pode te conhece o professor? Quanto tempo? Sei lá velho, tem quanta vista? Eu vou estar do lado Eu não prago mano, eu tenho lugar para roubar já tem tempo já vem na verdade não tem tanto tempo assim não é que a gente deve ter um ano tem um ano deve ter um pouco mais que isso é da unelis tem um tempão já né mas eu já é porque marconi já morou aqui na minha cidade mano quando ele morava aqui eu não conhecia isso de conversar que vai trocar idéia assim a gente tem de pedra batendo no bicho tá 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 agora com essa que a gente tem que fazer com essa a gente fazer alguma coisa aqui pedra é muito só que tá só de sacanagem e aí o pessoal o meu deus com o brilho e o professor leite ali Pronto O build com poção Out ali Os caras estão vazando tudo Espera, leva tudo, deixa limpinho, leva esse build aqui também Ah, os meninos vai levar aqui Possa E é mais ponto de bater discussão antes de destruir as coisas Vitória Essa foi só pedrada, cara É só pedrada violenta, cara Essa pedrada é muito engraçada Ô, como é que é que nós vamos combinar a honra aqui? A honraria Eu vou em Lelis, Lelis me marcou Ele marcou em mim Toda vez que eu falo isso, eu acho esquisito Tô com raiva Tô com raiva É, foi de quem que eu esqueci? Sandy Lelis Tô com treinando a noite do raiva e rispando Ó Terminou Uma 75 Essências Azuis Ó Ganhei o ícone do Pingulé 400 Essências Azuis Isso aqui ia ganhar o ícone que tava ali Ganhei até um baú 56 Azuis Baú também Ó Um baú, cara Ó Ninguém joga Minecraft É É, colega Aí cê faz sua amizade agora Aí cê faz sua amizade Aí cê faz sua amizade Aí cê faz sua amizade Tá ligado que o chat fica mudo Tipo isso Menequer Peraí Tchau Eu tô brincando É só minha irmã que joga Eu tô brincando É só minha irmã que joga Não Minecraft É cruz Eu já joguei uma vez, eu dei conta, não Muito feio, velho Ai mano, sei lá Mas eu não gosto Vai lá, grandes Danés Ooooooooooooh Uoooooooooh Fomos minha ultimista aqui Nossa velho, o tempo voa Eu tenho que fazer muita coisa hoje Não... Tô tranquilo, tô de férias Eu? Eu tenho que achar essas provas Elas estão lá no meu armário Borda todo mundo e pronto Passa todo mundo e é ótimo Tem gente que não vai passar comigo Eu sei que não vai Mas eu tenho que achar Onde é que tem essas provas Eu tenho certeza que tá ligado no armário Pô, vocês são Ah, ninguém é de Belém, né Baneiro lá também É o Filho de Blitz Tipo, a gente mora tão longe assim O Cosmos mora na mesma cidade que eu Não sei Não, não, não Não, não Se a coisa que é menos isso isso que? tem quantos o soraka é foda mesmo quem vai fazer o que? eu vou fazer ela eu vou fazer ela AD eu vou fazer ela tanque, tanque cura suporta 1 meter uma warmog um semblante um semblante redenção o que? o que você ajuda pra ela? porque ela é muito foda mano tipo se tiver duas juntas o que você ajuda pra ela aqui? o que eu coloco? eu coloco é só essa coisa de foda você não joga com o soraka no crema nunca te vi julgar de soraka é verdade aquele bichinho como é que é o nome dele? sem ser um meteoro sem ser um meteoro aéreis 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 mas tem que fazer alguém um apesão danudo um ADCzudo também mano porque ela dá dano também bacana as três da tarde as três da tarde a Sandy King não aparece? não ela só aparece de madrugada e de noite acho que das nove da noite a meia-noite alguma coisa assim o que? na verdade ela aparece das meia-noite às cinco da manhã aí você pega ela aí depois ela vai aparecer nove horas da manhã atunada mas aí você tem que tá com a normal com a Sandy King normal tô esperando ficar recém ó lembrando que eu estou de smite meninos então a gente tem que pegar drags em drags 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 eu vou deixar aquele amiguinho que tá com coisinho do eu acho que eles pegaram um campeão meio flex né velho você adora esse vil né o AD esse vil é muito chato aqui velho ele pode fazer AD ou AB e qual é o outro carro que pode ter mas a Soraka também você pode fazer ela suportão suporte tanque AD pode fazer ela descer eu vou com ela AD ela vinha até com ela eu vou bot quem vai botir vai eu vou fazer suporte também eu vou do top então deixa aquela cara com não mas eu vou diagonal não faço jogar com a diagonal não é fácil ela eu vou começar a fazer o blue só pra eu ter um blue eu vou começar a fazer o blue só pra eu ter um blue eu tô pensando também se eu faço o relicário eu faço o gome mesmo eu vou fazer o gome eu vou fazer o gome querendo sim comprar querendo sim comprar tão completa no gta oh velho aumentaram o preço dele velho que mancada meu irmão você viu que aumentaram os preços velho 400 ele é a troneta em frente fizeram isso só pra só pra ninguém pegar o item eu vou ter peguei e postou um item aqui né vou pegar mesmo pode ser mano pra ver se eu já senti olha o judinho aqui amiguinho eu vou por aí a sombra toma pocorre estou a piança amado o meu lado foi eliminado o Deus por que que ela não me ajudou Não pode fazer nada. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não vou fazer nada. 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 a foda nada é um relicario, esqueci vou pegar um ou dois mini aqui não, vou pegar o mini com ela é relicario que a gente tá de range tem que ser bem no finalzinho mesmo tem que ser da last hit mesmo tem que ser da last hit Nossa mano, troca Maria Eu só vou te dar cura se você me der cura agora Graças a Deus Tão muito ódio nos seus corações Tão muito ódio E aí E aí E aí E aí E aí Falta a tripla ocupacionalizada em 74.000 metros Já tá pouco mais, já tá pronto Ah, ele tava chegando Tudo bem, tudo bem Eu falo mais que é roubado, mano Pode crer Tem, não O pau relicário Não merece que o Paira que saiba A man*** Fazer gota nessa p*** Na moral Acho que dá pra upar o relicário e fazer gota Hum, eu vou pôr ele animado Onde é que foi necessário? Cê tá me mandando mensagem aí, Metsu Tô carente, eu te mandei um oi Cê tá jogando mais pros caras do disco vídeo Cê tá falando pros caras que conhecem há um ano, cara Não foi teu vizinho, mano Porra Vem que o cara ficasse tudo, cara O cara é bem sucedido na vida, o cara é professor, mano Vai me trocar agora Eu tô aqui pensando na vida, cara Não, mas nós não tá aqui junto de noite, véi Quase ninguém vem aqui, véi Só nós Lava, quem que tá no top aqui? É Randão, né? É difícil, viu Nossa Eu Utei ainda, mano Eu também Utei É difícil, meu pai Eita porra Eita porra Uhul Eu tenho paz em cima Eu tenho paz em cima Eu tô aqui Eita porra Eu tô aqui Vê a rapida Quero Pessoal Eu tô aqui Eu tenho paz em cima Cada passo é uma nova jornada. O top quitou? Cara, foi um do top. É porque eu sou o outro, né? Não sei. Eu ia fazer suporte, mas vou ter que fazer dano, né? Ó, ele levou. Não esqueça de ir, espiro. Não esqueça de ir, espiro. Nossa, mano. Não tem como bater isso não, mano. O que é? Complicado ficar contra dois no top sozinho. Amo você, irmão. Acho que eu vou deixar a barca de lado. Vai vazar, cara? Por que, cara? Ah, não. Vai ser enxado igual uma lua. Que é esse, cara? Que é esse, cara? Tá cedo, cara. Meu dever é enxer seu carrinho. Meu dever é enxer seu carrinho. Não tem, mano. Eu joguei igual um retardado agora também. Joguei igual um retardado agora também. Tá cedo, cara. Eu não vou deitar agora. Eu não vou deitar agora, não vou dormir agora. Tô esperando atualizar a falta de seis. Sabe por que tu me pediu com carinho, mano? Viu que essa travada tão sexy que eu fudei de dentro. Será? Caralho. Tio. Atraviza lá o foco. Nem esperou o Carl Lander voltar do Netflix. O Carl Lander deve estar cansando mão colada agora. Ele deve estar provando uma colchinha com queijo estragado, tipo de fogo. Isso deve estar em outro mundo. Um novo foi eliminado. É um dos todos em equilíbrio. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Moceta, velho. Pera da porra da skill. Olha esse campeão que você escolheu também. Nossa. Ela é muito boa, velho. Se eu tivesse com certeza, eu não sei saber. Se eu tivesse com certeza. Vamos morrer aqui. Tchau, mano. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. O problema é que um caiu, mano. Não faz muita diferença, velho. Não. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A maconha caiu também. 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 A maconha... A maconha caiu também. 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 Não é esse combinado. O que vocês viram na Nauta? Só tem 3 aqui, né? Nossa, ele é ruim. Ainda não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nossa, a gente não tinha nada assim. Cura, cura, cura! Não dá, morrer. Que desafio, ele dá muito dano mesmo. o soraka dá bom se tiver gente mano a gente vai ver se sim tá bom aquele lá de cima ela tá vendo só merdinha mano eu vi ele fazendo a cagadinha tá ligado acompanhou muito eu ganhei o que é monte misterioso rextec e vamos abrir o irmão e virar meu cara caiu velho tá aqui ó então ele tá aqui ó oi 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 em casa oi 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 caiu caramba está muito lento aqui acabou o jogo aí acabou agora o sona que tem pistola Tristana 2 mil de EMS Obrigado Vem muitos misteriosos Aí Muito amor Habilitando permanentemente Manda um convite aí meu Você tá no seu? Qual que você já conseguiu aí? Que tu me mandou Lulito Ah, pode escrever, pode escrever Lulito, oh panda Lulito, oh panda Oh panda, gaúcha Grande Madison Square Tão chegando Igual uma praça Tá faltando só Pegasora de VR, cadê você, cara? Meu ovo Dá uma desligada e liga o móvel Não tem possível, eu não tava Você reiniciou o Moulding, mano? Deixa eu ver lá de qual que é Desliga o Moulding e conta até Você contou até 10? Desliga, conta até 10 Oi? Desliga e você conta até 10 Aí você tem que contar Mississippi, tá ligado? 1 Mississippi 2 Mississippi 3 Mississippi 4 Mississippi 5 Mississippi 6 Mississippi 7 Mississippi 8 Mississippi 8 Mississippi 9 Mississippi 10 Mississippi Vai ser de liga de novo 4 Mississippi 5 Mississippi 5 Mississippi 5 Mississippi 1 Mississippi 5 Mississippi 6 que é Que coisa seria garantia Não imagem 9 сюímpre 7 efficace 5 inauditor 5ć 5 11 12 13 14 16 21 23 Peraí que eu gerar a ponta. Claro, claro. Vai lá. Marrocau de olho e foi lá olhar o trem dele lá. Cara, que que deu? Que que deu? Que que deu? Os jogadores não estão prontos. De la montanha. Tá vendo que eles vão? Espera, ele marcou de olho em De Vassiera. Ah, não. Se eu marcou era ele. Ele foi reiniciar o Molden, cara. E aí, rapaz. Ah, não. Quando fica ruim assim, tem que ser, mano. Depois que eu troquei, não coisou, não. Você trocou, ó. Oi? Você trocou, ó. Como assim? Você trocou o que você falou? Eu troquei. Botei a mesma que a seu, ué. Ah, valeu, né? É, foi isso que eu tô streamando agora. É impossível streamar, não. O Invelo que é impossível. Ou, eu tava botando aqui, eu tô com cinquenta mega, né? Tava dando cinquenta e dois, tanto pra download como pra upload, mano. É desse jeito mesmo, mano. Isso aí é real, cara. O que vem? É mais caro, tudo bem, mas vale a pena, mano. O Invelo que eu acho que o limite era quinze, vinte, mano. Chegava dez. Eu não sei de cor, não. Eu sei que a placa é Intel. Ai, eu sei, caramba. A placa de vídeo é dez sessenta. Pesa que a minha. Ai, o resto eu não lembro o que que é, não, mano. De cabeça eu não sei, não. De cabeça eu não sei, não. É dois sessenta também. Dois sessenta também. Dois teras de HD. Pra poder caber todo o jogo que eu tiver na minha vida. Que isso? O que mais? Ah, eu não lembro de cor, não. Tem que olhar depois. Tem tanto tempo já que eu fiz isso. Mas eu comprei esse pra jogar. Porque o outro não dá pra jogar, né, mano? Eu gosto mesmo. Eu tenho que comprar pra mim um... Um negócio igual o Marcon comprou, mano. Um mousepad daquele grandão. Ah, bota de fé. É louco mesmo. É tipo... Você põe por baixo o teclado. E eu tô com um multilaser aqui, aquele com apoio pra mão. Pra não doer. Dói mais do que o outro. Ah, mas eu continuo usando assim mesmo. Eu uso o teclado da Microsoft com o mouse da Microsoft sem fio. Eu não gosto de usar a coisa sem fio, mano. Eu tinha comprado uma vez. Aí... Começou bacana. Do nada dá umas travadas meio loucas. Fiquei, que bosta é essa, mano? Aí eu apelei. Pra jogar eu apelei. Depende da marca. Eu vou ver se eu compro um outro bom. Me deitar. Eu gosto de jogar deitado. Não jogo tem muito tempo. Só pegar um tecladinho e mouse e jogar deitadinho. Jogar deitado. Aí eu fico até ralente jogando, mano. Eu gosto de pegar o Overwatch por causa disso. Eu jogo ele no controle, né? Deito na cama e eu jogo. Acho que Fortnite também dá pra jogar no controle. Só que eu quase não jogo Fortnite. Não jogo mais difícil, né? Não jogo mais difícil, né? Não é que difícil. É bem mais difícil. É bem mais difícil. É bem mais difícil. É assim, questão de habilidade pede muito. Não existe pra caralho. O controle desse é muito foda. Que? O controle desse é muito foda jogar. É difícil. É que sim. É costume, né? Tem champs que eu gosto mais de jogar no controle. Por exemplo, o John Crash, eu gosto muito de jogar com ele no controle. Porque eu miro mais ou menos. Mais ou menos, entendeu? E ele explode lá. A Pharah também eu gosto. Porque dá pra mirar também. Ela dá aquela explosão grandona. E dá o controle também. No ar com ela. Porque ela voa. O controle no ar com ela também é muito bom. Pelo... Pelo... Pelo controle mesmo. Gostei. Controle de ar dela voando. É muito bom. Mas assim... É pouco. Agora, pra pegar o McCree, por exemplo. Que é... Aquele tiro... Você tem que mirar mesmo, tá ligado? Aí é foda, cara. É pesado. Marconi, cadê você, Marconi? Marconi, acho que foi... Deixa eu mandar o... Oi pra ele aqui no Whatsapp, mano. Ele tá contando em Mississippi, não, oi. Oi? Ele não tá contando em Mississippi, não. É, velho. Acho que ele tá fazendo todos os estados. Todos os estados, tudo. Ô, mano. Eu tô cheio de trem que eu terminar de corrigir. Eu tô nervoso porque eu não achei essa prova. É onde é que tá? Eu não acredito que esteja lá. Se eu perdi, não é a prova mensal, não. Eu sei que eu fechei. Não adianta passar, cara. Tá em algum lugar. Eu sei que tá. Eu acho que tá no meu armário. O que eu tô chateado é que... Devia tá aqui comigo pra eu poder já... Regenizar isso, entendeu? Nossa. Minha história, eu sei que eu errei tudo. Vou acabar com o tempo de pessoas de projetos, não sei não. Ó, Lili. Me responde uma pergunta lá. Pergunta da questão de projetos. Atividade crítica, né? Qual a minha atividade crítica? Atividade crítica é a atividade dentro do projeto. Dentro do caminho crítico é o maior tempo de projeto. Com o maior tempo de duração. Com o maior tempo de duração, desculpa. Atividade dentro do caminho crítico é o maior tempo de duração. Isso que é atividade crítica? É. Aí tu errei. Por quê? Nada, eu devo colocar no tom que não pode atrasar do jeito nenhum. Não pode quê? Atrasar de jeito nenhum. É. Você não pode atrasar nada dentro do caminho crítico. Nem a atividade crítica. Mas se for colocar o que que é o caminho crítico é as suas atividades que não pode atrasar no meio nenhum. Agora só a atividade, a atividade é a atividade dentro do caminho crítico com maior duração. Porque nela eu posso... É, maior duração. Nela eu posso mexer. Se eu preciso diminuir o tempo do projeto é na atividade crítica que eu vou focar, entendeu? Eu posso colocar aqui. Só que eu vou... Só que eu vou colocar aqui. Só que eu vou colocar aqui. Só que eu vou colocar aqui. É, grande. Deu ruim, bicho. O xin da internet deu pau, viu? Que isso, cara. Tirando... Tô com 3 mil de ping, velho. Nossa Senhora. Não tava abrindo o Google. Que isso, bichão? Olha só a hora da máquina. Marconi! Marconi Andalacia, ela tá aí? Pois é. Não acho que ele tá, porque eu ouvi a vozinha dele, hein? Ele tá, ele falou que me deu pau. Deu pau o quê? A internet? Ele tá falando aí, velho. O Modem tá todo louco, ele tá tipo, piscando as luzinhas assim, alternadas, saca. Que isso, mano? Que isso, meu trem já tá funcionando. Que isso? 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 Estou oferecendo a fibra esses dias aqui, Vibofriba, eu vou colocar, vai ficar mais barato o plano aí, a internet melhor. Eita! 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 Vai! E o Spotify está rodando 2.777 de mês Você ligou para lá já? Não Esse horário agora não resolve nada Esse barulho É o meu Nó 2.484 Lelito E seu almofadão Só para fazer Você está com um digivice aí Eu tenho que trocar Esse coisinho Nem sei se dá para trocar E o pior de tudo É que eu fico igual cachorro incondicionado Tá ligado? Aí ele fala Aí eu já falo Toda hora eu fico aluno Eu tenho dois mano Eu tenho um outro Que não tem nada de besteira Esse aí tem muita coisa Rua para os alunos É bem Não Os alunos e família ficam no mesmo O povo do jogo e os amigos tem que ficar no outro Na verdade era para ser assim mesmo Aluno paciente ia ficar no um E família nenhum Amigo de jogo e zoeira no outro O povo começou a me achar Começou a adicionar no outro E eu aceitei sem querer Quando eu vi Estava aceitando Fiz confusão Qual que era para aceitar Qual que não era Aí eu fui lá e troquei a foto O outro era todo fechado Nem dava para aceitar Fiz isso lá E eu acho que eu vou trocar Não sei o que eu vou fazer Não vi Ô Lely Sua namorada da sua sala Eu acho que ela não entregou Se tu dirigir dela Namorada da minha sala Ah Olha o seu nome É porque você tem a outra Como é que é o namorado? Namorado Lely tem a namorada oficial Que faz o outro curso Tá na informática lá E tem a menina na sala dele Que é a cara da namorada dele Eu chamo ela de namorada de Lely Tirei uma foto das duas Juntos Você tem aqui a foto ainda? Eu nem li Tirando Tem lá Manda a foto lá Manda a foto Fala que eu não estou contigo Eu perdi Porque eu perdi o meu celular Caralho Eu fui tentando tirar Agora que não vai dar Para tirar mesmo Porque a formou Namorada de Lely Você chegou falando isso lá Primeira vez que eu falei Como é que ela fez? Ela falou Não Ela falou Namorada de Lely Aí ela falou Ela estava chegando Aí eu aqui Aí você foi lá A outra Eu acho que a Guga Ela é sismadona Ela é sismadona Não é nada Isso é de boa Essa bica zoeira Agora é do carnaval Agora é do carnaval Que eu encontrei com ela Que eu falei Que ele foi roubar A Lely está A Lely está A Lely está no Gragas Lá Com o barril Debaço do braço Ano que vem rola De fazer o cosplay Do Gragas No carnaval Vamos lá Vamos fazer uns cosplay Você ali vai fazer uns cosplay Vamos falar com o povo Vamos fazer uns cosplay No carnaval Demais Que personagem que eu vi Eu já vou de Gragas Não tem outro Não tem outro Não tem outro É você que vai pagar Eu estou dentro Eu vou arrumar um barril Vou botar cachaça no barril E vou tomar igual Então Eu vou comprar um barrilzinho Você vai ver Não fala de golo comigo Não Porque eu depentei De canto água Antes de ontem Eu dei a última vez Que eu depentei De canto água Meu telefone sai embora Fala nada Canto água com vodka Aí é pra matar A última vez Que eu tomei canto água Na vida Tomei 11 carotinhos De canto água Eu tomei porre Nunca mais Eu tomei canto água Na minha vida Seria de preto Eu comprei caracu Que negócio é da puta Nossa senhora Você vai tomando Não tem gosto Mas também Eu tomei duas caixas de caracu Também Eu tomei duas caixas de caracu É o que? Um ano combinado de anatomia Que você não foi até hoje Tem medo de tomar uma Tem que marcar Eu pensei que a gente ia beber Um dia dessa formatura Mas Ludmila tava louca É lá na rua Ela tava rindo nada que ela de volta Tava ouvindo Eu pensei que você vê a Luna Aquela que ligou uma bruxa É que é só salve Ela rindo como uma bruxa Ela rindo como uma bruxa É É bom fazer uma dublagem de filme Você ligou pra lá ou Marconi? Marconi? Oi O que? Você ligou pra prestadores? O que? Não vou ligar pra lá agora não Os estandores não vão resolver isso não Vão falar que tá fazendo manutenção na área Mãe tem menos Desculpa ralar o povo Na madrugada ninguém vai ralar não Só pra Só pra acalmar o cliente no caso Tava ouvindo as músicas velha No outro negócio do Cavaleiro de Zaldíaco Que? Em que gato seco? Que? Não, que joga Cavaleiro de Zaldíaco aqui Ah, tá Esse aqui é o irmão de coisa De Tá caramba, tá caramba É esse que joga É, não, é esse aqui É porque aqui é o irmão de Oh, caramba Yuri Esse Igor aqui Esse aqui é desse bote Não, não é não Me desmuta aí Eu acho que eu vou me vir Não, vamos Vamos sair dele aí Vamos sair dele aí Vamos sair dele aí Marconião não vai não Tira o Marconião e ele dá coisa Holy moly1 Mano no 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 no!! Grande Cosa Búbio O bicho vai tentar Pode O Médio tá aqui esperando a gente, mano. Pode ir. Pode ir, que eu vou... Eu vou tentar reiniciar o modelo de novo. Não esquece de contar os Mississippi. Conta até 30 pra garantir. Até 30, né? Conta de 2.000 Mississippi. É a quantidade de MS em Mississippi? O que é a fibra ótica? Como assim? É porque os dados são passados da velocidade da luz, né? O que? Os dados são passados da velocidade da luz. É isso? É. É um trem, bruxo. Tem que ser bruto, né? O cara tá aí, mano? O Médio? O que? O Médio tá aí, não tá? 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 Ele tá multado aqui. Parece que o Discord já tá multado. Não sei se não vai estar. Tá aí, mas... Não sei se não vai estar. Eu acho que é mentira. Nossa, eu faço confusão, é tanto grupo que eu tenho aqui. É isso aqui. O mundo dos games é o mundo, mano. O mundo dos games. Aí tem o mundo lá, tá ligado? O mundo. O que que julgava? Só de mundo? Ah, era Thiago Alomeu. Enfermagem. Olha só, rapaz. Red Canapes caiu. Red Corinthians caiu. Red Corinthians caiu. Cheio de coreano. Tá vendo, mano? Coreano vai jogar do Brasil. Os coreano fica ruim. Meu Deus, Adelê. Não fica melhor, não. Red Canapes e PEN no circuitão, velho. A PEN da minha, tá subindo. PEN GONDS. Carai, isso... Não, mas a PEN já tá lá, tá bom. Eu vou reiniciar lá, já volto. Surrar, menino. Mas você vai continuar usando? A PEN tá no circuitão. O que? Mano, eu acho que o Benson tá aí, não. Vamos ver, vamos ver. Se eu te perguntar ainda, Luiz, se ele tava ali... É, pode ser que esteja aí, ele que não esteja aí. Não, não, ele está aí. Ele está aí, cara. Ele está aí, cara. Ele está, ele está. Oi? Alguém de lá que não deu ok. Não deu ok, ok, cara. Cara, não, cara, não. A Sona, antigamente, nesse moda, era vagabunda de foda. Agora, se botar, ela morre todo mundo. Só de rápido. Ela tava no papelzinho, não, não. Não dá, não. Cinco Sona. É fiquelzíssimo, né? Só se eu der cinco juntas, tá ligado? Não, o meu Sona tá aí, menino. Tá, ué. Vamos tirar aqui, hein? Luiz. Vamos ter que me banheir, né? Não tem nada que eu diria. Não tem nada que eu diria. Não tem nada que eu diria. Eu acho que o cara baniu o Garen, achando que era pra picar. É, porque eu acho que ele ia de Garen, né? Ele ia de Garen pra NGaren. Ele ia votar o Garen. Ele ia votar no Garen. De que que eu vou votar, hein? Vou votar na Nami? Eu vou votar lá, tá porra. O cara vai topar o meu boletão, hein? Cara, não, cara. Não é fácil, não. Tá fácil jogar aqui, né? Pode ser Master E, mas... Mas que não seja Remenging. Pode ser Master E. Não sei jogar com isso, não, cara. Não sei. Não sei. Carrasco, né? Só usa os Pronto, que é. Ah, que caro! Oi? Manu, manu. Embora que eu acho que o Remenging é desse modo aqui também deve ser o inferno, né? Um tanto de maquininhas. Ah, tem um Ziggs, hein, mano? É a Ziggs também vai pegar a bomba, né? Relu, relu. Também, Ziggs também vai ser do caramba, mano. Vamos votar no Ziggs, então? Votar no Ziggs. Que é bem chatinho. Dependendo do que cair lá, nós somos... É assim que você não deixar ninguém bater na cena. Ué, eu não creio. Eu vou banir a Morgana, querendo banir a Lux. Por que não tem como banir o time, velho? Não tem como banir o time, não. Tenta banir o time pra você ver. Ah, agora eu já banhei. Por que que não tem como banir o time? Ah, não tem como... Depois sei que tem de uma vez ir pra você ver. Ah, eu acho que não tem nem como ir com o time, tem? É, deve ser por isso, mano. Deve ser porque a gente ia cagar até a morte, meu irmão. É, mas sei que não tem como ir com ele, é verdade. Mas a verdade de time nesse modo vai ser um inferno, velho. Karts também não deve dar, né? Se der... Deixa eu ver. Não dá, Karts. Ah, não, nem... Nem te chamo. É porque eles apagam, velho. Imagina assim o culto do... Eu vou botar em quem que a gente falou, ou no Zig? O Zigão? Vou pegar a gente uma hora aqui. Pera, gente, eu tenho que trocar o coisa na hora, né, Eduardo? Os caras vão escolher, não. Será? Graves. Porra, mano. Graves. Graves, eu faço o que pra Graves? Carrasco ou Colosso? Carrasco? Carrasco. De novo? Eu não sei ficar com ele, não. Tá avisando. Se você vê a situação, é Graves. É, Graves. O pior trocadinho do mundo agora, mano. Vou até trocar. Vou botar esse aqui. Eu não sei ainda não. Ruína do Mundial. Runa do Mundial ruim. Ai, eu viajando aqui. Pesquisa a runa agora, falta cinco segundos. Senta aí. Como assim? Não entendi. Tem pena ficar aí lá, nós estamos fodidos. Calma lá, amor. Não, o Madison tem que estar aqui com a gente começando. 10 para 5, mano. Nossa senhora, eu tô fodido. Chaco. Chaco. Vem cá, né? Nossa, mano. 10 chaco. Não é chaco, não. Não é chaco. É um pelotão de chaco, mano. Vou fazer uma lentinha. Se for voltar nesse inferno, eu acho que essa não vai rolar, não. E tem um chaco de ângulo também, tá vendo, né? Tem o quê? Tem um chaco de ângulo também. Eu tô jogando de ângulo, né? O quê? Aí você consegue, mano. É o seu amigo, né? Se for tardar de um velho com ele. Será que ele vai fazer de ângulo mesmo? Porque eu não ia fazer de ângulo, não. Eu botei os mais só para não perder. Tá vendo. o mundo um dia da cena na manhã a manhã é monwin ele foi lá reseta, ele tá encontrando Mississipi até agora cadê? a pessoa de reseta? oí? ele foi reseta o mundo ele o que? foi reseta o mundo? foi disse ele foi Tem que começar a jogar umas ranqueadas, mano Eu não joguei nada Só pra subir pro pratinho, pelo menos Ranques Vou colocar na última esquiva A boleta, isso aqui é pra mim Quem que é lá mesmo? Já tá ali Me ajuda a levar o bloco 30 segundos para a liberação das tropas Tem tanta chapa aqui Alguma ideia? Aqui, como é que eu faço pra deixar o poro fantasma aqui? Eu não sei se você tá contando Ah, aperta 4 ali Aperta 4 Aperta 4 Você aperta 4? Agora Aperta 4 Agora Aperta 5 Obrigado. Não pode nem ter sido roubado. Obrigado. 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 Eu me fudei aqui. Ai, eu me fudei. Nossa puta. Tô ali também. Eu vou fazer a lente mesmo. Vou fazer a lente. A largura líquida é um problema. Obrigado. Equipo... Legal Program § Tem um chaco na de alga mesmo? Que até agora não vi não Oh, cara 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 Não saiu, meu Deus. Espera aí. Termina isso. Olha essa folha. Um pouco mais, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. E aí Qualquer questão. ... ... Ok Ok Onde você vai? Onde você vai? Eu vou até chamar aqui Quem está mandando mensagem a essa hora da madrugada? Da manhã, né? Eu sei nem o que eu vi daqui Quem está mandando mensagem a tá derrugada? Eu vou doar no certo Primeiro tempo Se não pode, eu não posso, não sei, né? Mas... Eu falo Tipos 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 O que está jogando? 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 Deve estar dormindo já. Olha o grande velho. Até mais o grande Cosmos. É, estaremos lá. O grande Madison. Madison não estará aqui não. Madison Square já foi embora. Vamos parar a tradução de hoje.